1ª leitura. Leitura do livro do Cântico dos Cânticos 3,1, 4. Encontrei o amor de minha vida. Eis o que diz a noiva, em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida, procurei-o, e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças, o amor de minha vida, procurei-o, e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Viste-es porventura o amor de minha vida. E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus.